Bom dia! Hoje eu acordei com vontade de ser mais feliz do que fui ontem. Preste atenção no que irei falar agora, porque é muito importante. Tem gente que nasce, vive e morre, e nunca ouviu isso que irá sair da minha boca agora. Você não é uma opção. Você é um privilégio de Deus. E quem não te vê assim, sinto muito, mas não sabe o que perdeu. Você está entendendo? Então repita comigo agora. A abundância entra na minha vida de maneiras surpreendentes e milagrosas. A verdade é que ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Que Deus te abençoe e te faça forte hoje, amanhã e sempre. Tchau!